Bem pessoal, tá saindo muito trabalho interessante sobre a eficácia das vacinas em relação à variante Delta, né? E eu achei um trabalho muito, muito interessante do Reino Unido, vou deixar aqui na descrição, que eles ficaram falando o seguinte, a gente sabe que a gente se vacina, que é uma produção grande de anticorpos, e a gente, depois a tendência é uma queda dessa proteção, não que vai zerar e tudo, mas eles sabem que as vírus, doenças ou mutações que dão alta carga viral como a variante Delta, ela precisa dessa produção adequada, então eles estavam olhando, no caso da variante Delta, o que acontece com a pessoa um mês após tomar Pfizer, dois meses, três meses, quatro meses, a mesma coisa com a AstraZeneca, né? E lá no Reino Unido, as duas vacinas foram as que mais se destacaram, né? E eu achei bem interessante, vou olhar aqui para dizer o número exatamente para vocês, eles colocaram o seguinte, após um mês, a eficácia para a variante Delta é de 90% na Pfizer, né? Depois de dois meses, cai para 85%, depois de três meses para 75%. No caso da AstraZeneca, a redução é menor do que da Pfizer, mas ela já começa num patamar menor, né? Então a proteção da AstraZeneca para a variante Delta após um mês foi 67%, né? Após dois meses, 65% e três meses, 61%. E eles colocaram que após quatro ou cinco meses, tanto a AstraZeneca como a Pfizer tem uma proteção similar contra a variante Delta. Ou seja, parece que a Pfizer, ela começa lá em cima a proteção, depois reduz de forma mais rápida, mas após uns quatro, seis meses a proteção está parecida. Lembrando, isso é um pequeno detalhe, mas curiosidade aqui que vocês me perguntaram muito, mas as duas vacinas, elas conferem a proteção contra a variante Delta. Tanto que lá no Reino Unido, né, o destaque, as vacinas mais aplicadas lá, disparada a AstraZeneca, junto com a Pfizer, ele já tem estudos populacionais mostrando que a vacinação confere proteção adequada lá. Mas tem essa curiosidade, né? Porque são formas de fazer a vacina diferente, não há de RNA, outra de vetor viral, a gente já falou aqui várias vezes, tem vídeo explicando como funciona cada vacina, mas também na hora da proteção, essa pequena diferença. Se você vacinou com a fase da AstraZeneca, fique tranquilo que você está protegido, né? Lembrando, né, que esse debate de terceira dose está realmente mais avançado na fase, talvez por essa característica dela, né? O farmacêutico já falou, né, falou da terceira dose, já estou estudando. Da AstraZeneca está nesse debate ainda, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.